Salve, salve literários! Aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos. E no Dica Literária de hoje eu vou divulgar o livro Coração de Vidro, da autora Kézia Santos. Então já sabe como é que funciona aqui, né? Segue a vinheta! E aí, literários! Tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do Escritores Ecléticos. Mas antes de começar a Dica Literária de hoje, já sabe, né? Deixa o seu like se ainda não deixou, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos no canal, você será avisado. Mas às vezes o YouTube esquece de te avisar, então sempre corre lá no canal, que sempre tem vídeos novos pra você. Lembrando também que quando você vai ativar o sininho, existem três opções. Avisar todas as notificações, avisar ocasionalmente ou não avisar nenhuma. Seleciona sempre a opção avisar todas as notificações, que assim o YouTube vai te avisar com mais facilidade. Lembrando de sempre deixar o seu like, que vai ajudar o YouTube a entender que você curte os vídeos aqui do canal, beleza? Pessoal, também um recadinho antes de iniciar a Dica Literária. Ventilador ligado, calor, então só assim pra eu conseguir gravar o vídeo sem derreter diante de vocês, beleza? Pessoal, a Dica Literária de hoje é do livro Coração de Vidro, da autora Késia Santos. Então, como já é de praxe, vamos à sinopse. Até onde você iria por amor? Em Jacksonville, na Flórida, vivem Annabelle Carter e Adam O'Connor. Perdidamente apaixonados, o amor de ambos cresce de uma forma imensurável, pretendendo assim um dia se casar. Todavia, uma notícia drástica colocará em risco o relacionamento dos dois. Você abriria a mão do seu amor verdadeiro, sem ao menos dizer o porquê? Um romance avassalador que vai te emocionar do início ao fim. publicado na Amazon. Gente, romance. Romance, Nicolas Sparks, romance, John Gwynn. Né? Curte de verdade. E principalmente por... Eu queria saber se essa cidade aqui, Jacksonville, existe de verdade. Porque, né, as pessoas criam cidades, assim, fictícias. Apesar de ser uma história, assim, que pode ocorrer de verdade, certo? Lembrando, gente, que a maioria das histórias aqui são nomes e personagens que podem ser coincidências, mas são meras coincidências. Como é que fala, assim, nos livros, gente? É... Nomes e personagens dessa história são frutos da imaginação do autor. Qualquer coincidência é... Qualquer... Não. Nomes de personagens são... Locais e personagens são frutos da mente do autor. Qualquer semelhança é mera coincidência. É tão legal, gente, quando eu vi isso no meu livro. É tão legal. Fala que é mera coincidência. Como se existisse um Eric Scott aí que morasse em Nova York e que tivesse poder de controlar o fogo, né? Mas pode existir um Peter Listem. Pode existir um Peter Listem que mora em Nova York. Listem é um nome comum. É quase como Will Smith. É quase como Smith. Listem é um nome comum, tá? Listem é... Apesar que alguns nomes, né? A pessoa tem alguns sobrenomes, né? É... Que... É... Parece... Que se você for ver... É... Outras palavras. Que nem... Ah, mas aí... Aí já é... É... Aí já é uma... Uma coisa... A... Além, né? Tipo, a filha da Bionce se chama Blue Ivy. O nome da menina é Azul. Então, quer fazer diferente, né? Mas... Só comentário, gente. Sem crítica nenhuma. Mas vamos à mini biografia da Kézia. Kézia escreveu seu primeiro livro aos 14 anos. Mas sempre gostou de escrever poesias desde os 11. Cristã, escritora, poetisa, cinéfila e blogueira. Carioca, 23 anos. Autora de Entre Palcos e Armados. E com 3 prêmios no Etipédico do livro de drama Até Onde Vai a Fé. E da trilogia de fantasia, A Maldição do Vestido Vermelho. Legal, gente. Olha, 23 anos e escreve desde os 14. Somos nós aí. Tenho 30 anos, mas eu escrevo desde os 12. Desde os 12 anos. E é assim. Pra você ver, gente. É uma característica de todo escritor. Sempre escreveu. E tem histórias, histórias e mais histórias. Eu tenho um pequeno defeito aí em questão de livros. Eu tenho muita, muita história na minha mente. Eu inicio os livros e abandono as histórias. Então eu tô com um projeto assim. Agora eu vou terminar de escrever os que eu comecei. Pra depois iniciar outros, né? Tem uma saga também que eu comecei o terceiro livro. O quarto livro da saga. Não, na verdade é o terceiro livro. A saga tem cinco livros. E mais três spin-offs. Entendeu? Que são assim. Contando histórias de personagens. Contando a origem. Entendeu? Contando histórias de como foi criado alguns elementos que aparecem na história. Então, um spin-off já está pronto. E eu comecei a escrever o terceiro livro da saga. Então, ou seja, é o quarto livro de uma série de oito. Então, mas eu preciso continuar escrevendo. Não é que eu não goste de escrever. Quer dizer, não é que eu perca a fé nas minhas histórias. É que eu acabo iniciando outras, entendeu? Que nem agora eu comecei em um também. Que eu tô até postando no notepad. Preciso terminar ele. Tô escrevendo dois ao mesmo tempo. Um que é um de poesia. E outro que é de contos, entendeu? Então eu tenho que finalizar esses dois. Finalizar aquele terceiro pra depois focar em outro também de romance que eu comecei. Então é assim, gente. Uma coisa que um escritor precisa ter. Foco, 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 foco. Certo? Sempre tenha foco nas suas histórias. Eu sei que muitos escritores aí têm histórias assim a perder de vista. E isso é muito bom. Isso é muito bom de verdade. Seja qual for o gênero, mas tenha foco, gente. Nem que você faça um rascunho assim de uma história. Pra ter como base. Depois focar nela. Mas termina a história que você tá começando. Experiência própria, certo? Eu tenho muitas histórias que eu comecei. E eu preciso focar pra terminar elas assim. De forma coerente. Certo? Pessoal. Mais uma vez, parabéns, Jéssica. E se você tiver um trabalho literário, seus outros livros, se você quiser. O canal Escritores Ecléticos está de portas abertas pra divulgar. Certo? Você pode divulgar quantos livros você quiser aqui. Que também vai ser de forma gratuita, tá bem? Se você também quiser que eu faça a resenha de algum deles. É só você me mandar um e-mail com assunto resenha. Aí você me manda o livro ou em PDF. Aí se for no Artpad, você me passa o link e eu leio lá também. Certo? Apesar que às vezes eu prefiro que em PDF, porque às vezes a internet aqui de casa tá meio... Então, se eu tiver o livro em PDF, não me atrapalha na leitura. Beleza? Mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela credibilidade que vocês me dão. Continua escrevendo, gente. Olha, um amor de romance. Se você curte romance, romance avassalador aí, ó. O que vai acontecer com uma pitada de mistério. Este é o livro pra vocês, beleza? O coração de vidro. Realmente, coração. Relacionamento é uma coisa... Ao mesmo tempo que é muito bom quando o arrompimento de relacionamento nunca é fácil, certo? E você é cristã assim como eu. Olha, parabéns. Eu quero ter oportunidade de divulgar seus livros cristão aqui também, certo? Principalmente pelo fato de tanto eu como vocês sermos cristãos, certo? E isso... Gente, eu não tenho... Eu não tenho assim, como que fala? Preconceito, entendeu? Então, mesmo que você não seja cristão, seja budista, tem alguma história aí de reencarnação, entendeu? Aqui o canal Escritores Ecléticos é que nem coração de mão. Cabe todo mundo, certo? Então, se você tiver uma história, uma história que fale de amor, de esperança, de fé, você pode ter certeza. Só não tendo imagens, algo que deturpe, algo que ofenda, algo ofensivo, certo? Seja de racismo, seja homofobia, seja qualquer coisa que seja preconceituoso, o canal Escritores Ecléticos está aberto para tudo. Desde que não seja nem pornográfico, nem homofóbico, nem ofensivo, nem racista, certo? Ah, por exemplo, assim, ah, a minha história contém racismo, mas fala de superação de uma pessoa que sofreu... Aí tudo bem, entendeu? Desde que a história tenha uma mensagem positiva, entendeu? Tipo assim, ah, o menino, ele sofreu muito por ele ser homossexual, mas ele venceu isso. Aí tudo bem, entendeu? Desde que a mensagem do livro seja uma mensagem positiva, certo? E nem algo tipo assim, ah, de terror, assim, tipo assim, terror aí tem aquele negócio, né? Que pode ter negócio diabólico, tudo, mas é porque é do gênero, certo? Terror envolve isso. Então tem gente que curte terror, mas nada muito pesado, entendeu? Nada muito pesado e nada muito explícito também, certo? Aqui é um canal Friend Family, né? Então é um canal Fami, certo? Mais uma vez, obrigado, parabéns, Kézia, Jéssica, Kézia, né? Kézia, mais uma vez, parabéns, Kézia. Continue inscrevendo, certo? Compartilha esse vídeo com seus amigos, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, certo? Eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal Escreteus Eclastikus. Até a próxima, pessoal. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho